Olá se você é novo aqui no canal seja muito bem-vindo muito bem-vinda se já é de casa bora para mais um vídeo Diga assim deixa o joinha com o meu joinha assim ó quem tá chamando é o Lu o vídeo não sei se esse áudio prestou não mas se não prestou vou colocar assim mesmo será que prestou vou ver pera hoje vai ter transformação no banheiro vai Bel eu abre olha só que coisa legal de colocar a escova de dente a escova de dente para montar na parede quando ele montar o que que é isso Luiz ah isso aqui é as fitas olha vem com as fitas viu ó quem quer comprar quem quer comprar esse negócio de colocar a escova de dente já já eu vou fazer uma propaganda quando ele colocar na parede eu mostro para você muito legal fica aqui ó isso aqui ó quando é certo aí eu volto para mostrar hoje vai ter mudança na sala eu como sempre né esqueci de gravar o antes vai tirar tudo aqui para colocar que eu não mostrei antes a impressora de dança na aqui na sala não sei se vai ser tudo arrumado hoje que hora é três horas quatro horas Luigi tu vai arrumar os livros vai vai nada tu vai ler vai ler o que o que é isso aí o que o mouse do berg ai é eu tô aqui arrumando eu tô aqui arrumando as peças é vai botar o zoom o meu ajudante tá aqui do meu lado cadê meu ajudando papai tá ali colocando espelho cadê o Luigi tá aqui o Luigi tá fazendo o que aí a roupa a roupa a roupa vai cair a roupa tá cheia de roupa a luta grande mas a vitória é maior a roupa vai só um pouquinho de catinga mas vai tá lindo o resultado é bom né o resultado é bom né ó todo no improviso aqui ó passando passando um verniz na madeira senão na época da chuva fica o meu nome amor mas não é o brilho mesmo né para preservar a madeira preservar a madeira e a estética tô falando assim porque o cheiro é forte mas tá ficando lindo não sente cheiro de nada é porque tu teve coronavírus é sim é verdade eu ele não sente cheiro de nada mas não tá muito não só só marromendo vai ficar bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí o blog já é outro dia eu ainda não mostrei né o armado na sala porque o Isaías teve que fazer passar o verniz ontem à noite e hoje ele passou outra mão de verniz lá embaixo então tem que esperar secar já fui fazer as compras do mês junto com o Isaías a gente vai de moto os meninos ficam em casa é pera a gente vai respirar que eu tomei café agora terminei agora de arrumar as coisas agora são 11 horas e eu tô esperando né ele terminar para poder eu mostrar tô gravando os dois vlogs no mesmo celular então orando para o celular ter memória e como eu mostrei ontem um pouquinho chegaram mercadorias né glória a Deus esse vestido aqui que eu tô eu boto ele em cima mas ele as pessoas usam ele assim mas eu gosto mais dele assim em cima é... tem um dele eu vou mostrar os modelos que chegaram é... já tem dois que estão vendidos mas os outros estão disponíveis vou mostrar para vocês é... lembrando que a gente vende pela Shopee né então você tem a entrega gratuita na sua casa se você comprar no nosso no nosso... na nossa lojinha eu vou deixar o link dos vestidos aqui embaixo para você você pode me chamar também lá no Instagram que eu converso com vocês se você for de Fortaleza ou de Calcaia é... tem como você comprar e eu te entregar pessoalmente tá se for é... um bairro próximo a minha casa tá se não for é melhor mesmo comprar pela Shopee porque aí você recebe em casa é... a entrega é grátis né é... tem amigas que já compraram com a gente que moram na Messejana que moram... é... no Maracanau é... a Bruna comprou ela mora no Maracanau a Bruna mora na Messejana comprou uma xícara uma caneca e a Priscila comprou e mora na... no Maracanau eu vou mostrar embrulhando esses produtos no próximo vlog pra vocês tô gostando bastante de gravar vlogs assim e espero que você também esteja gostando tá desse formato de vídeo é... eu gravo na nossa nova rotina né tá mais animada mais alegrada e vou agora mostrar é... os vestidos que eu tenho disponíveis tá todos eles são dessa... desse tecido aqui que eu esqueci o nome agora eu vou anotar aqui o nome do tecido é um paninho bem... ó... é bem gostoso mas não é fino tá ó... você pode vestir tranquilo que não mostra a calcinha não mostra... ó... esse aqui é um modelo diferente eu vou deixar uma foto dele aqui e ele é esse aqui ó... tem essa coisinha aqui é tipo um pêssego não é rosa tá... ele é pêssego aí tem a manguinha assim ó... bem fofinha ele veste até 44 muito confortável muito lindo ó... que foi... limpar a plantada ali oi... eu tô gravando a Bela fez pão e o Berg não quer guarda Bela então tem esse aqui desse modelo essa cor aí eu tenho também esse aqui todos eles vem em uma faixa que é pra você colocar na cintura se você usar 36 aí você... ó... vou mostrar aqui deixa eu ficar mais longe ó... você pega isso aqui aí você ajusta na sua cintura então ele veste até o número 44 se você tá grávida dá pra usar a gestação inteira desde o início aí você vai apertando é... ou afrouxando né... conforme os meses for passando com a fitinha esse aqui é essa cor ele é lindo 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 maravilhoso aí tem um babado embaixo ó... também o comprimento dele não é... não é pequeno não é curto eu visto ele tranquilamente esse aqui eu tenho ele mas esse aqui tá vendido já ele é um verde... 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 esqueci o nome agora ó... tipo soldado é um nomezinho assim é um nomezinho assim... esqueci agora esse aqui tá vendido pra Ana vou enviar ele pra ela muito obrigada amiga pela compra Deus te abençoe esse aqui qual é o modelo dele abaixa a TV um pouquinho é o mesmo modelo ó... só que essa corzinha esse aqui é mais rosado mas é um rosa clarinho não é rosa né... eu não sou boa de falar cores não tenho que aprender ó... mas eu vou aprender quais as cores lindo também do mesmo modelo daqueles outros dois tá... os preços direitos tá tudo lá no site tá gente... esse aqui é um verde mais claro que o meu acho que é um azul piscina eu acho... ele é do modelo do meu desse mesmo modelinho aqui ó... da manguinha assim... lindo também muito lindo e... deixa eu ver... esse é rosa mas já está vendido é o mesmo modelo também desse aqui ó... é rosa e eu tenho um que eu acho que vou comprar pra mim eu acho que eu vou comprar ele pra mim eu gostei bastante desse modelo tem um azul só que o azul eu já usei tô usando ele vou botar a foto dele aqui o azul é de alcinha maravilhoso também super confortável super gostoso de usar dá pra usar com uma jaquetinha com blaze eu estou amando vender coisas que eu gosto de usar então eu indico pra você tá... aí eu vou agora parar aqui esse vlog e volto quando a sala estiver pronta pra mostrar pra você pra compartilhar com você a nossa alegria que é a nossa impressora a nossa impressora vai ser muito importante pra poder a gente imprimir o material né de embrulho da Shopee que tem um... lá no site tem um... uma nota fiscal que a gente tem que imprimir pra colocar em cada pedido e eu tava imprimindo isso numa gráfica e é um dinheiro que tava sendo assim muito... muito gasto né todos os dias toda vida... toda vida que tivesse uma encomenda eu tinha que imprimir e a folha é 1,50 então agora eu vou poder imprimir em casa mesmo graças a Deus e eu volto quando a sala estiver pronta tá bom eu vou continuar gravando o vlog das comprinhas compras do mês e vai um vlog atrás do outro eu acho que esse aqui vai primeiro e o das compras do mês vai ser o próximo vlog depois desse aqui eu vou arrumar aqui as coisas que eu baguncei tudo e volto no final pra gente se alegrar juntas com a nossa impressora viu já fica por aqui já deixa o seu joinha se você ainda não deixou que é muito importante pro nosso canal deixa o joinha amiga deixa o joinha não sai daqui sem deixar o seu joinha tá bom é muito importante tá certo eu volto já já com as novidades finais e a gente fecha esse vlog tá bom Deus abençoe viu já fica aí vou fazer um pavê de abacaxi pra depois do almoço aqui tem um abacaxi já picado aí eu vou colocar uma xícara de açúcar e mexer no fogo até virar um mel que é o sabor do pavê de abacaxi então vou fazer isso agora agora eu vou mexer esse abacaxi até virar um mel junto com o açúcar e vamos pra parte do creme branco o creme branco é duas xícaras de leite já tem uma xícara de leite aqui eu tô fazendo essa receitinha lá no Instagram também então você já viu se você segue a gente já acrescentei aqui o leite condensado ou vou terminar de colocar que eu tô sem usar a colher só gravando e vou colocar são duas xícaras de leite uma tá aqui e a outra tá aqui eu vou colocar aqui nessa xícara uma colher de maisena pra mexer e juntar com esse creme aqui aí vou misturar tudo e levar pro fogo pra mexer até engrossar esse creme já misturei aqui o leite leite condensado e a colher de maisena agora é mexer até engrossar o abacaxi tá ali ó virando o mel que tem macarrão do almoço ali tem arroz pronto já já eu volto quando ele engrossar que vai demorar um pouquinho olha só o ponto do creme fica assim ó, grossinho já tá grudando no fundo da panela apaguei e o abacaxi também tá quase tá desfocando o abacaxi também tá quase ó ó o melzinho fica bem amarelinho o creme branco tá pronto o abacaxi ainda não vou esperar esfriar agora já coloquei aqui o mel do abacaxi porque eu tô com fome e os meninos estão todo mundo esperando pra almoçar menino vou te fazer zoada agora vai pro congelador aqui eu coloquei o creme bolacha creme e em cima isso aqui é bolacha minhas unhas pronto já botei o abacaxi aqui tem uma camada de creme ó uma camada de creme uma camada de bolacha uma camada de creme e o abacaxi por cima agora vai pro congelador tipo umas duas ou três horas até ficar congeladinho aí tá uma delícia muito gostoso olha aí rapaz xiii bonito olha vou pegar minha roupa nova aí viu o Fabrício oi vixi tá legal viu lindo né bonito né tá lindo vai inaugurar hoje já viu ele já vamos decorar e vamos deitar agora vixi já tá abrindo presente de aniversário olha tu tava precisando mulher gente tem uma coisa aqui dentro dela gostou? a Priscila que mandou a Micael o Matheus ah beijo beijo Micael Matheus beijo obrigado 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 o Luiz vai abrir quando ele acordar que ele tá dormindo aí isso aqui foi a Ruth que mandou pro Luiz vai abre aqui Bel vai vou lá pro quarto bora porque é pra mim e pro Bergen tô cansada que eu cheguei agora com o Isaías é a Ruth é uma amiga mora aqui perto e eu fui lá não gravei porque eu tava sem o celular então primeiro eu fui na Priscila fazia tempo que eu não vi a Priscila e ela tinha um presente pra Bela lá fazia tempo era pra Bela a irmão Fabricio mandou uma blusa pro Isaías um presente pro Luiz que eu não abri só quando ele acordar e a minha amiga né a amiga tinha separado umas roupas do bebê dela pro Luiz então eu acho que é Miguel o nome dele eu não sei o nome engano é o Miguel e a Giovanna eu acho que eu acertei a Giovanna tem 6 anos e o Miguel tem 5 aí ela separou lá umas roupinhas e é pro Luiz olha que coisa linda foi de pra piscina mas vai usar o Miguel também né é mas é uma sunga é pra piscina é lindo agora olha que linda parece o meu tamanho que coisa linda né muito linda muito linda de frio quando a gente for pra Guaramiranga eu to sonhando porque eu posso sonhar né é de graça é tipo moletom bem quentinha ah eu to muito apaixonada bem que tu disse que eu ia gostar amiga olha só a bermuda que coisa chique o Luiz vai amar olha essa calça o Luiz ama roupa ele não gosta de ficar de roupa em casa mas pra sair ele ama olha só que coisa linda ele mesmo quis calhar a roupa dele né é gente tem a roupa que eu vou usar não senhora olha só que coisa linda a Abel disse que vai usar tem roupa que quer grande e cabinho mas já já vai caber nele olha só essa que linda tem a roupa que tem na frente e atrás que é muito lindinho olha esses lindinhos vai hummm o zoom eu dei um merda vai que o Celá ta ficando sem memória essa aqui linda também tem um detalhezinho na perna o Luiz ta vestido o ano inteiro viu já tinha roupa pra ficar o ano todo agora tu vai ter velho olha ai que coisa linda outra bermuda a gente tem um elástico a gente tem um elástico essa aqui dá na Bel essa daqui dá? não, acho que não eu acho que daria sim dá né? dá pronto Bel ta pronto pra pagar a miranga só vou pagar a miranga vocês esperem anote ai que a gente vai pagar a miranga eu não sei quando mas a gente vai em nome de Jesus gente quando o meu filho de arco tem mim eu também já vou achar o poder olha essa tu vai ter a tua roupa mulher eu gosto de roupa assim mesmo olha essa que linda linda do mar ele vai amar tu vai ver quando ele acordar vai essas daqui já cabe nele né? não eu acho que cabe acho que fica frouxa mas já já vai caber vamos lá se eu não pegar mais né é porque eu tivesse muito é se a Bel não usar antes né? cabe muito eu vou usar mas é de homem mulher essas daqui essas daqui eu acho que cabe sim vai isso ai dá pra tu usar também suspensório olha que coisa linda mas tá chique viu? olha que coisa linda olha da piscina que coisa linda eu amei amei vai Bel com essa blusa não é de homem né? não é de homem né? essa calça aqui eu amei vai combinar com aquela com essa blusa aqui ó olha ou com essa daqui ó é com essa daqui né? não é de homem né? não é de homem né? não é de homem né? Ela... Acho que cabe não, meu. Cabe? Tá apertada. Couve? Já tem, então vamos lá. Tá apertado não? Não. Tá bem confortável, pra falar a verdade. Tá? Tá. Não, não. Ah, ia ter bunda. Não, tá apertada. Tá mentira. Gente. Mas a sua vai chegar. Vê se tá chegando. Tá chegando. Tá chegando a da Bel, viu? Né, Bel? Uhum. Tá chegando. Ó, tem até o cinto. Então, esse foi o nosso vlog. A sala não ficou pronta. Demoraram dois dias, né? É, porque ainda vai secar. Então, no próximo vlog, depois das compras do mês, a gente volta com o vlog da sala pronta com a impressora, tá bom? Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos ali terminar o vlog? Vai. Ah, o Favê. Eu ainda não fui ver. Já, já eu mostro. Vamos lá. Deus te abençoe. 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 Tchau. Tchau. Palavra. Palavra chave. Não, não tá podendo botar a palavra chave. Hashtag. O YouTube tá fechando os comentários com hashtag. Sem hashtag. Comenta sem hashtag. Com um coraçãozinho no começo. É, comenta um coração. Um coração. Um coração, é. Simbolizar. É, qualquer frase com um coração. Se você assistiu até aqui, deixa o teu comentário com um coração vermelho. É, tá bom? O mesmo da conexãozinho. Quando o pavê ficar pronto, eu ainda mostro nesse vlog. Mas eu não vou acontecer mais. É, pavê coração. Pronto. Pavê ou papuleiro. É pavê ou papuleiro. Deixa o teu joinha, abençoado. Se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Fazer parte da família. Que a gente volta no próximo... Não, no... É, que a gente volta. Cuida, amiga. Aventuras. Indo para a casa depois do culto. Hoje vai na cacunda do papai. A Bel tá aqui. Reclamando do pé, que o pé tá doendo. Tamo caminhando. Tem um caminho bonzinho ainda de uns 10 minutos, 15 minutos. Pra chegar em casa. Mas é uma grande aventura, né, Belinha? Vou guardar o celular. Vamos no culto. Olha o que a Pretinha fez. Ela acabou com o papel. O rolo de papel. Foi a Pretinha. Meu Deus do céu. Você é com o quadro, Pretinha. Parado, Pretinha. Olha o que essa cachorra fez. Não, vem pra cima de mim, não. Pretinha. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso, Luíde? Tipe. Quem fez isso? Pode. Pretinha. Pode. Acabou o papel todo. O rolo de papel. O todo. Tava cheio. Mas tem mais? Tem. Deu bem. Porque ela nunca comeu o papel. É de... Oh, oh. Tchau.